Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu estou assistindo depois de Como Perder um Homem em 10 Dias, ou How to Lose a Guy in 10 Days, que é um filme de 2003. Lembrando que esse filme está passando pela TV aberta no dia de hoje, então se você estivesse assistindo esse filme na TV aberta e depois tiver procurado por esse vídeo e tiver perdido o nosso canal, já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificação para não perderem os próximos vídeos que eu vou estar passando aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal, também lembrando do meu canal de games que está aí na descrição e também lembrando que a gente caiu muito recentemente, então eu conto o meu canal de vocês para deixar vocês aqui embaixo para contar com a divulgação desse vídeo aqui. Então sem mais enrolações, bora para o vídeo. How to Lose a Guy in 10 Days, ou em Portugal e no Brasil, Como Perder um Homem em 10 Dias, é uma comédia romântica norte-americana e alemã, filmada em 2003. A película baseia-se na obra de Michelle Alexander e Diane Long, tendo sido realizada por Donald Petry e estelada por Kate Hudson e Matthew McNorphy. Greenette Petry e o diretor Mike Newell estavam originalmente ligados ao projeto, mas a produtora Linda Obiste não conseguiu fazer Newell se comprometer com uma data de Petry, passou a trabalhar no filme View from the Top. O vestido amarelo que Kate Hudson usava no filme foi criado pelo designer de celebridades Diana Bar-El, e o colar que ela usa com o vestido amarelo é chamado no filme The Isadora Diamond, homenage a Isadora Duncan. O diamante amarelo de 80 quilates no colar foi projetado por Hale Wilson e vale 6 milhões de dólares. Kate Hagley é uma das modelos que aparece na capa da revista Compruger Maggiene. A maior parte da cena onde Andy invade a Noite dos Meninos no apartamento de Benjamin foi improvisada. Kate Hudson teve a ideia de jogar legumes nos sapatos, mas combinou apenas com o diretor Donald Petry, e a reação de sorpresa dos atores foi realmente verdadeira. Kate improvisou também os beijos em Matthew, na cena em que apresenta o novo cachorro do casal, deixando seu colega sem entender nada. Ambos voltariam a atuar juntos em Fulls Gold. O filme foi lançado em 7 de fevereiro de 2003 e ganhou 23 milhões de dólares no seu primeiro final de semana. Seu faturamento inicial é de 105 milhões de dólares nos Estados Unidos e 71 milhões de dólares internacionalmente. O filme recebeu críticas mistas aos críticos especializados, e já o meta crítico deu a uma pontuação de 45 barra 100, com base em 31 críticas. Me indicando revisões mistas ou médias, o Rotten Tomatoes atribuiu ao filme uma classificação de 42% com base em 149 comentários. Com uma classificação média de 5 barra 10, o consenso crítico do site diz, Matt Mcnoffey e Kate Hudson estão charmosos juntos, mas não conseguem superar a premissa boba, e o roteiro imprevisível de como perder um homem em 10 dias. Chegamos ao final de mais um vídeo. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal, então já ativa o sino aí embaixo, e também vá lá no meu canal de games, que já vamos chegar a 1.600. e 100, 100 inscritos, e aqui nesse canal também, conto muito pra vocês, porque as views abaixaram bastante nos últimos dias, e eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo.